A última sexta-feira vai entrar para a história da UFPR. O renovado auditório em Micaldeira, no campus Rebouças da Universidade, foi o local que agora ficará marcado para sempre como aquele que recebeu a defesa de doutorado de um dos maiores ícones da resistência negra de Curitiba. A mãe de santo, Yala Orixá do Candomblé, a sacerdotisa Yagunanda Alzira Maria Aparecida, de 81 anos, defendeu a sua tese de doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPR e, recentemente, recebeu o Conceito VII na Avaliação Quadrianal da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O conceito máximo indica não apenas a qualidade do programa, mas a inserção internacional da sua produção científica. E foi só a Iá, como é carinhosamente conhecida, de chegar para a banca de defesa que o auditório ficou tomado de admiradores, amigos e tantas filhas e filhos que receberam da mãe Yagunan o seu registro de nascimento junto aos orixás no conhecido terreiro no bairro alto que a Iá da Alzira leva há mais de 30 anos em Curitiba. Em causa estava a defesa de doutorado intitulada Professoras Negras, Gênero, Raça, Religiões de Matriz Africana e Neopentecostais na Educação Pública e traçou um comparativo de professoras negras no ensino público a partir de seus vínculos religiosos na construção da identidade racial e de gênero. O trabalho teve a orientação do professor Paulo Vinícius Batista da Silva, que também é responsável pela CIPAD, a Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade, que abriga o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFPR, o NEAB. Ele fez questão de ressaltar a qualidade alcançada no trabalho. Esse trabalho em específico, a gente está diante de um trabalho que tem uma qualidade acadêmica exemplar, até entre as melhores teses que eu orientei, que não foram poucas, certamente a pessoa mais velha do nosso programa de pós-educação, que defende o doutorado, representando uma tenacidade, uma força incrível, de manter um trabalho como líder do Candomblé, como a Lorixá, que recebe muitas pessoas da comunidade para conversar e para orientar e para fazer um trabalho contínuo, de um ativista do movimento negro que é atuante aqui em Curitiba desde os anos 70, então ela foi representante do movimento negro do Paraná na conferência de Durban. Ela carrega uma história do movimento negro do Paraná que é uma história de muito respeito indiscutível. E à medida que o tempo passava, a alegria nos rostos de muitos só confirmava o que estava por vir. A agora doutora Iada Alzira agraciava o FPR e o programa de pós-graduação em educação com a sua mais plena sabedoria. E nada melhor do que saber da própria Iada Alzira a sensação que ia concluir essa importante etapa. Olha, eu acho que é uma sensação de dever cumprido. Eu quis escrever esse trabalho, foi um pouco difícil, mas está pronto, né? Agora espero que as pessoas leiam e que também dê uma contrapartida do que acharam, o que foi. Mas nesse momento eu estou sentindo uma sensação de dever cumprido, de ter realmente feito jus às políticas afirmativas. Não é que foi muito importante para que eu chegasse até aqui. E só tenho alegria, estou até emotiva, né? Não estou conseguindo falar o que eu gostaria de falar, mas estou muito feliz por ter concluído, na verdade, esse trabalho, que foi árduo, muito difícil, temática difícil também, mas que saiu, deu certo. Então estou, só um momento de felicidade. Obrigado. 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 Obrigado.